E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa, porém eu tô bem chateado, tá ligado? Porque, mano, aconteceu uma coisa hoje, tipo, que não foi nada legal, sabe? Aconteceu um negócio com o Jack. Este carinha aqui, ó, cês podem ver que ele tá meio triste hoje, né? Tá ligado? Ele tá com a cara mais triste do que ele já tem, né? Ele já tem uma cara triste, mas hoje ele tá muito triste. Fala pra nós, Jack, o que tá acontecendo? Por que, Jack? Por que? Por que é um dos meus filhos, pai? É, gente, o negócio é o seguinte, hoje aconteceu uma coisa aqui que não foi nada legal. Eu vou explicar pra vocês ao longo do vídeo, porque senão eu vou acabar me perdendo aqui no que eu tô falando. Eu vou sair aqui agora, porque eu preciso ver ele no centro, tá ligado? E eu também preciso passar pra comer o negócio, porque, mano, gordo é foda, velho. Eu tô com fome, tá ligado? Mesmo eu cortando essas porcariazinhas que eu andava comendo muito, sabe? Chorrascaria, sushi, pastel, McDonald's, só coisa ruim, né? Só coisa ruim. Hoje eu vou comer um pastelzinho, vou comer um pastelzinho, né? Porque não é filho de Deus, mas não precisa comer. E você, Jack? Meus meus pés. Não chore, cachorro, não chore. Olha o jeito que o Jack deixou o controle, mano. Ô, Jack, olha aqui pra mim. Que patifaria é essa, velho? Por que você fez isso aqui com controle? Você comeu o controle inteiro, velho. Mano, olha isso, tio. Acabou com o controle da TV, mano. Jack! Eu vou te devolver pra adoção, Jack? Brincadeira, você não adotar não. Já tá meio de noite, então vamos de uneira, tá ligado? Eu ia de 1200, só que eu vou passar num lugar, tá ligado? Então, a minha chave tá aqui, meu Deus. Olha a chave aqui, gente. Se eu tivesse cheio de chave, fica piscando, né? No vídeo, né, mano? Não, não, não. Que dó da chave, mano. Nossa, mano. Vou fechar esse troço aqui. Fecha isso. Deixar fechadinho. E vamos guardar aqui no bolso, né? Deixa aqui no bolso. Eu vou dar aquela ligadinha, que eu sei que vocês vão dar aquela ligadinha, né? Vou dar só uma ligadinha. É. E mostrar a frente. Se eu não mostrar a frente, né? Vocês ficam bravos comigo. Nossa Senhora, hein? Você é doido, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Isso tem que ser aqui. Deixa eu bloquear aqui a telinha. Ó, travou a moto. Vamos aqui pegar o unão, né? Porque o unão com escada vive, mano. Vive muito. Acendi aquela luz ali, né? Porque... Carro aqui de patrão, né, irmão? Olha o tamanho da luz do negócio. Deixa eu ligar ele logo. Antes que acaba a bateria, por causa dessa luzinha. E acaba, hein, mano? Ó, a luzinha ficou mais forte. Pula é pesada. Vocês vai agora. Agora eu tô vendo o negócio do projeto, do som dele, né? Porque eu falei pra vocês que eu ia montar um som, tá ligado? E, mano, recebi várias mensagens aí. E tem alguns projetos que eu acho que eu preciso mostrar pra vocês. Vocês acham que eu devo fazer um vídeo só disso? Mostrando todos os projetos que eu recebi pra fazer no som do uno? Mano, eu acho que seria um vídeo, assim, legal, tá ligado? Vamos ali no centro que eu preciso correr lá. Gata aquela ré. Que solta o freio de mão. Ó, ó. Ai, 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 ai. Mano, eu assisti a sério. Tô com essa música na cabeça, já. Faltou um som vindo, né? Podia até ir ouvindo, né? Alguma coisa, mas... Vamos lá. Vamos que ele tá chegando, já. Vamos chegando. Tô batendo atrás desse cruz aqui. Filmando e dirigindo. Mas de boa. Filmando. Vê se dá seta, irmão. Dá seta porque o uno com escada tá passando, tio. Aí, viu, rapaziada, o jeito que o povo respeita, mano? O ninho aqui é zica, filho. É zica, mano. Com aquela escada ali em cima, ó. Ninguém bota as caras. Ninguém. Ninguém mesmo. Não, cara, escadona, filho. Parra, filho. Então, parei. Já, tá ligado? O que que eu tive que fazer? Mano, você nem vai ter no cardápio. Ó, o cardápio da dieta. Pastelzinho de carne e queijo. Vinho de queijo. E um docinho, mano. Deixa eu, vou, vou, vou manter o corpinho aqui. Calma aí. Gente, isso aí que esse negócio que tá com um carapô, mano. Esse é somente do docinho, gente. Vê? Mano. É agora. Voltei aqui pra casa. E o Jack parece que, tipo, tá meio, tá meio, já tá meio passado já. Aconteceu, né, Jack? Hã? A gente que gosta de brincar, galera? É de gosta de brincar, irmão, esse cachorro. O que eu vou te contar, irmão? O bichão no Instagram tá estourado. Tá batendo 60 mil seguidores já, quase, hein, Jack? Esquece. Vai, vai, vai. E, rapaziada, rolou um negócio aí muito triste, tá ligado? Uma notícia muito triste pro Jack e pra mim, sabe? Cês lembram aí que eu fiz um vídeo aqui no canal e vou mostrar os filhos dele, né? Nosso cachorrinho aqui, olha. Fez um monte de filhos. Fez oito filhos, mano, tá ligado? Quatro cachorrinhas e quatro cachorrão, sabe? Uns pretinhos, uns da cor dele. Fez vários filhotinhos, sabe? Jack, mano... Bicho é zica, né, Jack? Fala aí. Hã? 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 Tá ligado? Que eu tinha que ser brabo. E não é muito normal nascer oito filhotinhos de uma vez, tá ligado? Não é comum nascer oito filhotinhos, né? E aí, o que que aconteceu? Dois desses oito filhotinhos nasceram bem mais fraquinhos, assim, né? Nasceu menorzinho, nasceu mais fraquinho. Eles estavam comendo certinho, sabe? Tava dormindo. A cachorrinha que o Jack engravidou tava cuidando deles direitinho. Dona da cachorrinha também, da fúria, né? Que os filhotes tão lá na casa junto com ela. Só que um dos filhotinhos, mano, não aguentou, tá ligado? E acabou morrendo. Isso mesmo, acabou morrendo. É triste, né, Jack? Olha aí, parece que até que entende o que eu tô falando. Dá uma dó, mano, porque, tipo, eles eram tão bonitinhos, sabe? Só que, né, nasceu oito. Então, acabaram ficando, tipo, uns dois ali ficou bem fraquinhos. Eu mesmo vi lá no vídeo que eles estavam bem menorzinhos, assim, ó. Não sei se vocês conseguiam ver isso aí no vídeo, porque bastante cachorrinho, mano. Demorou pra eu conseguir contar, sabe? Mas dois deles eram mais fraquinhos, hein? E um desses aí morreu. É foda, mano. Tadinho, mano. Tadinho. Achei que ia ver os oito, tá ligado? Grande. Né, Jack? Mas você ainda é papai, né, Jack? De oito. Cadê a Fúria? Vamos ver a Fúria? Já tá correndo amanhã? Cachorro sem vergonha, mano. Você não tem vergonha, sabia? Correndo amanhã faz o fim, né? Agora que eu falo de agora é só falar, vamos comer? Lá dele, olha, né? Você quer comer, né? Na hora de saber da esposa que é bom. Nada, Jack. Por que não, cachorro? Fala aí pra mim. Hã? Olha bem aqui pra mim. O que você tem a dizer dos oito filhos que você fez? Hã? Nada. Ó, Jack. Jack. Você não tem nada a dizer? Nada? Nada mesmo? Ah, Jack. Meu Deus, mano. Fala alguma coisa na hora de fazer. Foi bom, não foi? Não foi bom na hora de fazer os filhos? Então, cachorro. Aí você quer ver, né? Você tem que ser macho pra assumir, né? Que você fez os filhos, né? E um deles, ó. Infelizmente, né, Jackzão? Infelizmente, deu ruim um deles aí. É triste, galera. Tô bem chateadinho assim, mas, né? Vamos superar isso aí. Vamos seguir os vídeos aqui do canal. Eu disse que, tipo, eu tava meio triste, sabe? No último dia aí. Hoje eu tô contando essa notícia pra vocês. O Jack já tá recuperado. Porque ele é um cachorro sem vergonha, né? Cachorro sem vergonha. É a cara dele. E agora chegou a hora de eu focar no projeto da Tuday, tá ligado? Focar o projetinho da Tuday. E, mano, rezar pro áudio ficar pronto logo. Pra quem não sabe, né? Eu tenho um carro, um áudio A7. E o câmbio dele tá estagado. E tem bastante gente me perguntando do carro. Mano, o áudio, ele tá na oficina, tá ligado? E em outra cidade arrumando câmbio, mano. Vou mostrar essa foto aqui pra vocês. Ó o jeito que tá o câmbio do áudio. Olha o jeito que tá. Vocês viram? Parece um míssel nuclear, né? É o tamanho de um míssel nuclear e com a potência dele, né? Que a qualquer momento pode estourar e você vai... Mano, eu nem sei ainda quantos que eu vou gastar pra arrumar o carro. Mas vai ser bastante. Eu acho que vou ter que fazer um vídeo disso. Porque quantos que você acha que ficaria pra arrumar um câmbio de um carro dupla embreagem, né? Que é o câmbio. É um câmbio dupla embreagem. Só de óleo. Só de óleo. Pra você colocar o óleo nele. O óleo do câmbio vai... Vai 7 litros de óleo. Dá aproximadamente 500 reais. Só de óleo do câmbio. Só pra lubrificar o câmbio. Não é óleo de motor isso aí não. Isso aí é o óleo do câmbio. Então, mano. Tô até vendo a porrada, tá ligado? Mas vamos ficar firme e forte que o que nós é brabo ainda vai conseguir passar por essa. Por hoje chega, não assiste triste, Jack. Chega ou não chega? Hã? Chega, né? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like aí, ó. Pra fortalecer o canal. Pra gente tá trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não esquece de dar uma passadinha no meu site, ó. Pra quem não tem esse boné aqui. Ou a camiseta ou a blusa do canal. Vai no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então vale muito a pena. Bom, por hoje é só. Vamos sair desse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui.